Oi, aoi! Voltando com a minha conta secundária aqui. E hoje vamos dar tiros de... Gente, tem tiros aqui pra gente. Eu não sei se vocês lembram, ela só tem dois pets épicos, então... Não sabe, agora não tem, né? Ah, é, é, né? Vamos dar o trem. Vamos fazer rapidinho, porque... São muitos tiros, né? O vídeo fica mais dinâmico e tudo mais. Eu sei que eu não fico dinâmica nos vídeos, mas eu falo demais. Não é isso, eu gosto de conversar com a gente. É mais uma conversa aqui, mostrar um pouco das contas, né? Só tá faltando a sorte, né? Sim, né? A gente tá faltando aqui agora. O raro pra gente aqui já virou, sei lá, normal. Nossa, tá faltando aqui. Se você quer é épico... Caramba! Será que não vai vir? Olha aí! a boca até ficou cheia vamos combinar esses aqui, quem sabe vamos fazer bastante combinação lindinho e rara isso tá bom a pega foi boa não vê se já tá tudo invocado só esse pequenino, invocar que ele dá uma aumentadinha tá, isso tem bastante rádio, mas vamos terminar de fazer os tiros pra ver se tem mais dois aqui e aí e aí vamos começar a combinação aqui, aproveitar né eu consigo ficar um pouquinho mais porque a sorte não tá né não vem não oh caramba veio já deixa o like aí que massa que massa mantata o barão azul que massa adorei vamos lá caramba gente deu bom deu bom deu bom deve ser deve ser de sorte alguma coisa assim não na verdade ele cobra alguma coisa assim né vamos invocar ele nossa nossa tô muito feliz muito feliz depois de várias empatias várias empatias eu usei tá não vamos ver o básico dele básico dele é defesa física né mais 20 tá ele aumenta o hp em 1500 o hp em 550 a defesa física em 85 e a defesa contra feitiços em 25 ah eu tenho poder anti-demônio como a maioria eu acho que tem né probabilidade de obtenção de forte em 12% ganho de xp de caça em 18% e aumento do dano de ataque de monstro em 10% além de ter mais poder anti-demônio além dos 10% aqui aumenta o poder anti-demônio em 10% aumenta o poder aqui aumenta o pilão de mais 1% e aumenta o dano de ataque de habilidade em 2% a 90% de segundo ao derrotar o inimigo em total de 30 segundos no máximo de 10 acumulações se ele for matar 10 e acumular sei lá 20% de dano de ataque nossa ela vai ficar muito forte eu acho que vamos só dar uma olhada aqui porque ele tem a defesa física né como o nosso mais novo integrante do time só que mais 20 esse que dá mais dano aqui nós temos só redução de dano de monstro e xp de caça e xp de caça ele aqui ele além de dar todos os benefícios de defesa aumentar o xp de caça aumentar o dano de ataque de monstro aumentar esse dano de ataque de habilidade o xp de caça é muito bom e ele vai substituir com o nosso porquinho o montata vai substituir com o nosso porquinho só um porquinho você foi muito usado a gente agradece muito mais e agora nós temos 3 épicos nessa conta incrível deixa eu tirar um print aqui só pra gente poder fazer aquele aquele registro até o próximo vídeo deixa o like e se inscreve no canal que a sorte está vindo a sorte está aqui com a gente é isso ai ui esqueci de de pausar tchau fui